Lewis Hamilton vence o grande prêmio da Bélgica e se isola na liderança do Campeonato Mundial. Uma única vez, Sérgio Pérez largou bem, pegou no vácuo do inglês na reta e tentou passá-lo na freada, mas ficou apenas na tentativa. Nico Rosberg escalou o pelotão depois de largar mal e era o único que poderia assumir o lugar de Hamilton. Porém, não conseguiu acompanhar o ritmo do companheiro de Mercedes e ficou em segundo. Com o caminho aberto para mais uma vitória, a disputa ficou para quem iria ficar com o terceiro lugar. Sebastian Vettel, Valtteri Bottas e Romain Grosjean eram os mais cotados. Bottas foi prejudicado por um erro da Williams, que montou seus pneus errados e saiu da briga depois de um drive-thru. Vettel tinha o terceiro lugar e condições para subir ao pódio. Na penúltima volta, seu pneu traseiro estourou e o alemão, quatro vezes campeão do mundo, saiu dos pontos. Assim, o terceiro posto caiu no colo de Grosjean, que fazia boa corrida. Foi o primeiro pódio do francês e da Lotus desde novembro de 2013. Felipe Massa, da Williams, terminou em sexto. Felipe Massa, da Sauber, marcou um décimo primeiro lugar. Com a sexta vitória no ano, Hamilton foi aos 227 pontos, 28 a mais que Holzberg. A próxima etapa é o Grande Prêmio da Itália, entre os dias 4 e 6 de setembro. A próxima etapa é o Grande Prêmio da Itália, entre os dias 4 e 6 de setembro.